Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero gravar um vídeo pra vocês um pouquinho diferente. Hoje é o dia 15 de fevereiro de 2021. Amanhã, dia 16, é meu aniversário. Então a gente decidiu fazer um culto hoje em agradecimento ao Senhor e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. Eu gravei algumas partes e eu quero mostrar pra vocês. Eu acordei bem cedinho pra poder preparar as coisas, mostrei um pouquinho de quando a gente saiu pra poder ir lá buscar o bolo, mostrei o meu look de hoje, o meu vestido que eu ganhei do meu amor. E eu quero mostrar também um pouquinho do culto. Se eu tiver alguma participação e se der pra gente gravar, aí eu vou gravar e vou mostrar um pouquinho pra vocês também, tá bom? Bom, como eu precisava fazer bastante coisas neste dia, eu acordei bem cedo. Na verdade, é o horário que eu sempre acordo mesmo, né? Em torno das 6 horas da manhã. O bom de acordar cedo é que a gente acaba tendo mais tempo durante o dia e dá a impressão que o dia é maior. Aí eu fiz a minha oração da manhã, eu agradeci a Deus por mais um dia. Eu orei por vocês também, porque eu estou muito feliz por cada um que tem se inscrito no canal e tem acreditado nesse projeto. Porque assim, gente, este é um ministério que o Senhor me deu e eu tenho buscado cuidar com muito carinho. Aí depois da oração, eu já fui pra cozinha pra poder preparar o nosso café. Quando eu digo o nosso, é meu e do meu esposo. Aí eu fiz uma tapioca pra gente e coloquei a água do café ali. Minha meditação na palavra hoje foi em Jó, no capítulo 3. E o versículo que mais me chamou a atenção foi o 26, que diz assim Nunca estive descansado e nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Como a gente precisa descansar no Senhor, não é mesmo? Jó não descansava nem repousava, mas isso não impediu ele de passar pelas dificuldades que ele teve que enfrentar. Existem situações que são necessárias em nossas vidas. Jó passou por um grande sofrimento, mas contudo ele não negou sua fé em Deus. E no final ele saiu ainda mais abençoado. E o mais importante de tudo, ele teve um encontro real e pessoal com o Criador. Que esse exemplo de Jó fortaleça a nossa fé neste dia de hoje. Amém? Hoje o dia está bem nublado e nada melhor do que um cafezinho pela manhã. Sei que tem gente que não gosta, mas eu particularmente amo tomar um cafezinho pela manhã. Engraçado que antes de casar eu não gostava. Eu me acostumei a tomar café porque meu esposo, ele sempre gostou. Aí eu acabei me acostumando a tomar por conta dele tomar. Não tomava, gente, café. Hoje eu amo. E é tão gostoso, né? Quando a gente passa o café assim que vem aquele cheirinho. Tudo de bom, né? Deixa aí nos comentários quem concorda. Gente, essa tapioca foi recheada com queijo e carne moída que eu já tinha pronto. E aí vamos agora tomar o nosso café porque daqui a pouquinho a gente vai lá para buscar o bolo. Olha, pessoal, esse aí é o Shopping Mochuara. Aqui em Campo Grande, no Espírito Santo. Aí a gente foi lá em Campo Grande para poder buscar o bolo. Olha, gente, que bolo lindo. Ah, eu sou apaixonada por rosa. Eu amo rosa e amo vermelho também. Olha que lindo. O recheio dele é de ninho trufado com morangos e chocolate. Quem não gosta de chocolate também, né? Esse laço eu achei tão delicado, deu um destaque. Muito lindo, né? Eu vou mostrar meu vestido também. Meu vestido foi presente do meu esposo. Lá na loja eu experimentei e ele achou muito bonito. Ele falou assim, eu vou te dar de presente. Ele é tipo um vermelho assim, tá parecendo um pouco laranja, né? Não é um vermelho assim, muito puxado para o vinho. Não, ele é um pouco puxado mesmo para o laranja. Ele é bem longo, tá vendo? Achei ele muito lindo também. E eu vou mostrar arrumando o meu cabelo. Sou eu mesma quem faço. E eu decidi mostrar por isso, porque tinha algumas pessoas que sempre me perguntavam. Porque antigamente eu fazia muito, muito mesmo. Hoje eu uso o cabelo mais natural, mas antigamente eu usava muito cabelo assim, com cachinhos. Aí tinha pessoas que sempre me perguntavam. Como que você faz? Agora é a hora de mostrar. Mas é basicamente isso. Eu vou tirando os grampos. Não mostrei fazendo, mas eu pretendo fazer outros vídeos. Aí eu, de repente, posso fazer um vídeo, né? Mostrando como que eu faço para enrolar. Aqui eu já fiz a minha maquiagem, que é muito básica, muito simples. Toda está precisando comprar algumas coisas de maquiagem. Fala para mim, gente, aí nos comentários, o que vocês estão achando desse vídeo. Se vocês gostaram de um vídeo assim, diferente. Porque a minha intenção é essa. Trazer, assim, bastante conteúdo diversificado. Porque o meu propósito real é trazer a palavra de Deus. Como eu sou cristã, então esse é o meu propósito de vida, levar o Evangelho a outras pessoas. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo gosta desse conteúdo. E Deus, Ele sabe como nos usar de formas estratégicas. Tem muita coisa que me representa como mulher. Toda mulher gosta de se sentir mais bonita, de se cuidar. A gente que é dona de casa, eu sou casada tem 15 anos. Então a gente vai aprendendo a fazer uma comidinha gostosa, fazer algo especial para poder agradar o esposo, agradar a família. A gente vai aprendendo a cuidar da casa. Então eu quero trazer esses conteúdos diferentes para poder atrair mais pessoas para o meu propósito real. Como eu falei, levar o Evangelho, levar o amor de Deus aos corações, porque as pessoas estão necessitando tanto disso. E Deus, Ele nos usa com essas estratégias. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Eu amo, gente, cabelo cacheado. Teve uma época que eu só usava o cabelo assim. Hoje eu já uso ele um pouco mais natural. Mas teve uma época que era só assim, de caixinhas. E eu achava que era rápido o que eu fazia, mas não. Apesar de já ter bastante tempo fazendo, eu acredito que eu fiquei uns 7, 8 minutos, só para eu soltar os caixinhas. É tão bom a gente se cuidar, a gente se arrumar, se sentir mais bonita. Apesar que às vezes a gente precisa fazer um tempo para poder se cuidar, né? Como que pode? São tantas coisas que se a gente for olhar os nossos compromissos com o trabalho, com a casa, a gente não consegue, né? Mas é muito bom poder tirar esse tempinho. Aprendi a fazer as minhas unhas, aprendi a cuidar do meu cabelo. Agora eu estou começando a assistir uns vídeos de maquiagem. Eu estou começando a ter noção, assim, de como se maquiar. É muito legal. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho capacidade. Mas que nada, é só a gente ir praticando. Que aos poucos vem a habilidade. E isso é com tudo, né? Hoje eu vejo o meu trabalho, assim, de costura. As primeiras vezes que eu me deparei com uma máquina e ter que fazer ali daquele jeito, perfeitinho, retinho. Nossa, eu achava que era impossível, eu achava que eu nunca ia aprender. Mas está aí a minha profissão hoje. E graças a Deus, eu faço de forma bem tranquila. Olha, gente, agora é a parte de trás. Olha só o resultado. Lembrando que ele está úmido, né? Ele vai secar e vai encher mais. E aí, o que vocês acharam? Aí, agora, nessa foto, ele já secou bem. E referente ao culto, gente, foi muito bom. Foi muito abençoado. Eu tive a participação, eu tive a oportunidade. Mas como eu ensaiei no playback, e na hora não deu para poder passar o playback, eu não tinha ensaiado com o tocador, eu não achei que ficou muito bom. Mas eu vou fazer um vídeo, cantando no playback, e vou trazer para vocês. Mas eu fiquei com uma expectativa muito grande, não, gente. Eu não sou uma cantora, não. Eu apenas gosto mesmo de adorar o Senhor. E aí, o que você achou de dar certo? Eu vou somar, gente. Então, ó. Deve. Mais 29, tá. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, dança da tua querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a Fabiana! Sopra a velhinha, ué! Pois foi isso, gente. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. Eu recebi muitos parabéns, muitas mensagens pelo WhatsApp. Eu quero agradecer muito, muito mesmo de todo o coração. Todas as pessoas que dedicaram um pouquinho do seu tempo, as suas palavras, para poder me parabenizar nesse dia. E pra quem está curioso, pessoal, eu fiz 34 anos. Agradeço muito a Deus por essa data. E pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, não perca mais tempo. Se inscreve, vem acompanhar o nosso trabalho. Vem fazer parte dessa família. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Porque juntos nós somos mais fortes e podemos alcançar outras pessoas. Obrigada pela atenção de hoje. O carinho de sempre. Fique com Deus. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.